Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras até menos um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzé e até meretriz Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você te faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra vir Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive donzé e até meretriz Mulheres cabezas e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é a verdade É tudo que um dia eu sonhei pra vir Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu me encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é a verdade É tudo que um dia eu sonhei pra vir